O que é você? Me atendeu? Já estava mal preocupada Vocês vão acordar o que está? Alô? Onde é que é por conversar? Pode ser uma experiência não? Sim, por razão. Estou brincando. De Belém Já nasceu desde menino Para o nosso bem Calma, olha agora Estou brincando. Olá Estou brincando. Estou brincando. Estou brincando. Estou brincando. Estou brincando. Estou brincando. Não tem que olhar para a câmera. O que você fez? Estou brincando. Estou brincando. Estou brincando. É a língua ou páscoa? God! Eu tô ficando cansado, tia. Vai embora? É uma música séria. Como é que é? Cantar o bala é uma musulana, não tá jeito, não sai nada. Feliz Navidad! Feliz Navidad! Feliz Navidad! É cumprir o ano e é felicidad! Matar! Falta! Gostou frango! Caralho! Que bom! É todos um bom Natal, é todos um bom Natal Que seja um bom Natal, para todos nós Que seja um bom Natal para todos nós Obrigada!